Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma lembrancinha bem legal com copo descartável. Eu tenho esse copo descartável aqui em casa, eu resolvi fazer uma lembrancinha que eu já fiz aqui no canal também, mas eu resolvi fazer nessa cor aqui e é bem fácil de fazer. Vou cortar 8 gominhos, gente, você vai cortar 8, 8zinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nessa medida você corta. Dessa forma que eu tô fazendo aqui no vídeo, você vai cortar toda essa parte de cima do copo, ó, aí vai ficar deste tamanhozinho aqui, o copinho, ó, ele ficou pequenininho, corta esse pedacinho que sobrou, né, pra ficar bem retinho, ó, ficou retinho, tudo retinho. Vou fazer um corte agora de 3 centímetros e aí eu vou medir com o dedo, medir com o dedo e vou cortar do outro lado também mais 3 centímetros. Cortei, pode ser menos também, tá, gente? Aí agora eu vou passar cola quente aqui, ó, nessa parte de cima. Passa pouca cola quente porque o copo é de plástico, tá, gente? Senão vai derreter o copo. Pode usar cola instantânea também que dá certo, mas eu resolvi fazer com a cola quente. Aí vai ficar assim, ó, aperta, tá? Cuidado com a mão pra não queimar e olha só como é que ficou o sapatinho. Bem bonitinho, né, gente? O sapatinho bem legal. Aí agora eu peguei essa fita, esse lacinho de setinho, passei cola aqui na parte de trás, cola quente mesmo e vou colar aqui na frente. Olha só que bonitinho que vai ficar, gente, bem legal. Olha que lindinho, gente, fica super fofinho, ó. Aí agora, gente, eu vou colocar bala aqui dentro, tá? Você pode colocar jujuba também. Coloquei uma balinha aqui dentro pra decorar e ficar mais bonitinho. Ó, coloquei três balinhas. Ficou bem bonitinho. Olha, vocês vão ver. Olha que lindinho, gente, que ficou muito bonitinho. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Essa lembrancinha pode ser utilizada em chá de bebê, chá de panela, aniversário. É uma lembrancinha bem legal de fazer. Fiquem com Deus. Beijocas. Tchau, tchau.